Fiquei primeiro que você passou perrengue de rali já Capotamento, aranha Nossa, cara Aranha eu vou tentar ser curto, mas Rali dos Sertões 2009, eu acho Fui picado por uma aranha Molucco, foi picado Quando tu falou perrengue da aranha, achei que ele tinha visto uma aranha Não, fui picado por uma armadeira E segundo o Dr. Clemar, que foi quem me resgatou Ele falou, cara, se fosse um evento que não tivesse um helicóptero Você tinha com certeza morrido Ele já tava dando choque anafilático Já tava fechando, cara, minhas costas Parecia um crocodilo, assim, grossa Toda vermelha Meu, muito louco E fui resgatado por um helicóptero Fiquei nove horas desacordado No helicóptero Tomei um monte de medicação e antihistamínico e tal E descobri que eu sou alérgico à aranha Porra, já pegou uma venenosa e já Não, assim, foi dramático o negócio Foi bem, é uma história longa Porque é engraçada Porque eu fiquei num cemitério Eu falei, caralho, já morri Como você ficou num cemitério? Era o seu sonho ou era real? Não, era um cemitériozinho No meio do Tocantins, lá Onde passava o Rali E eu parei ali E tinham duas crianças Você quase ficou por lá É, eu não vou contar a história inteira Porque tem muitos detalhes Mas tinha duas criancinhas Que me falaram que o vô morreu com a picada daquela aranha Há um ano atrás E daí eu fiquei mais desesperado Foi um negócio tenso Depois que você tinha sido picado Vieram duas crianças e falaram Ah, meu vô morreu assim mesmo Eu falei que eu tinha sido picado Eu pedi pra eles fotografarem minhas costas Que daí eu vi que eu fiquei meio Porque demorou a questão de você começar a passar mal Quanto tempo demora? Não, não demorou nada Não, não, não Pra um alérgico não, né E quase morri de fato Que o médico falou Há mais 20, 20, meia hora Você tinha fechado a sua garganta E tinha morrido Uma pessoa não alérgica também Estaria correndo risco de vida Ou é diferente? Eu acho que menos risco Não tenho certeza Que louco Tem uma informação que eu li Que eu não sei se Até um biólogo aí Se quiser me corrigir Manda uma mensagem lá Mas que eu li na época É que se eu tiver num grupo No meio do mato Um rali qualquer E a aranha se sentir em perigo Ela vai me picar Porque eu fico com cheiro Pro resto da vida Como sendo um ser Que apresenta perigo pra espécie Tipo o Homem-Aranha Então eu tenho um cheiro Que elas sentem E se tiver Ah, porque Eu já fui picado Então eu já apresentei risco Pra espécie Nossa, que coisa maluca Então eu sempre vou ser picado Se biólogo for confirmar com você E me avisa Eu quero saber se é verdade E eu lembro disso Porque num rali Eu lembro disso Eu associei isso Porque num rali 2005 em Cascavel Eu fui picado por uma aranha Não me deu choque anafilático Nada Não devia ser a armadeira Eu lembro que ficou uma crota Foi depois? Não foi depois? Foi em 2009 Eu fui picado pela armadeira Então pode ter sido Tipo, senti o cheiro Fui ameaçado E você continua fotografando rali? Amo rali, cara É a coisa que eu mais amo Não tem medo Cara, quando eu vejo assim Eu tento sair da região E tal Eu tava de shorts Eu trabalho Eu tenho Quem me vê na pista Acha que é um uniforme Que eu só tenho aquela roupa Que é sempre a minha camisa De manga longa Branca E calça Sempre Eu nunca mais fotografei Sem calça De shorts De medo disso Você vê Eu procurei esse negócio da aranha Primeira matéria Tá Porque você não deve matar Uma aranha na sua casa Porque ela mata os insetos Mas a gente mata o inseto Não é fácil? Talvez Mata o inseto Por que? Deixar a aranha Vamos fazer uma cobra Pra matar os ratos E ainda respondendo Você falou O capotamento do carro Já capotamos o carro No rali Dakar O carro capotou não Tombou, vai Mas cara É um perrengue O nosso carro de fotografia Ah, não é um carro de corrida? Não, não Tem em Santo Antônio Tinha banco concha Porque é obrigatório O carro que entra no trecho do rali Tem que ter o anexo J Não sei se você sabe O que é o anexo J Que é o anexo J É da FIA Que é os itens de segurança básico Santo Antônio Cinto de quatro pontos Eu acho que hoje em dia Cinco talvez Banco concha Tem o anexo J A gente tem que usar Mas tombamos E pô É um baita de um susto Fora o perrengue Que você fica depois Sem carro Porque você tem que resolver tudo Cara O rali É um É um Eu digo Tem uma palavra Uma palavra da moda Que usa há alguns Uns dois, três anos Que é a tal da resiliência Cara Quando você começa a fazer rali Você sabe o que é a resiliência Desde o primeiro dia Sabe Então É Os perrengues se estendem Além da competição Mas muito Muito Você tem que resolver Até limpar a duna Isso não pode Oi? Até limpar a duna Limpar a duna Ah Cara Que isso Essa foi hilária Cara Estava eu Caramba Essa é muito boa Ele estuda todos os podres Aqui de tudo Cara Estava eu Perrengue Polêmica Fotografando Nascer do sol As primeiras motos Num rali Dakar Lá na Arábia Saudita E tinha Sabe quando a duna Fica naquele Vários desenhozinhos Assim Que é o desenho Que o vento faz Né E eu tava A luz tava batendo ali Tava num mega contraste Pro outro lado Porque o sol tava baixo ainda E eu tava fotografando A moto passar Então eu tava compondo Todo aquele desenho Da crista Né Não sei se é crista Crina Crista da duna É o topinho da duna Aquele desenho da duna Que tava Pô Tava linda A luz batendo Tinha uma sombra legal E tal E eu fotografava Compondo aquele 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 desenho E a moto lá em cima E eu olhando assim Pra baixo Olhando minhas fotos Que eu tinha acabado De fazer da moto Que passou Nisso eu levanto a cabeça Cara Tinha um cara De De É Turbante Turbante Cara Ele tava Dois passos De Onde ele tava Andando Tava ok Porque tava sombra Não mostrava Se ela tivesse Bagunçada Mas se ele Passasse pro outro lado Da duna Ele ia colocar o pé E ia estragar Todo aquele desenho Que tava E cara Não, não, não Só que ele não tinha visto Ele não tinha se ligado Na hora que eu vi Tipo era Se demorasse mais um segundo Ele ia dar dois passos Ia pular Deu Não, não, não Stop, stop O cara Paralisou assim Deu 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 falar inglês com ele Ele falou Desculpa Mas é que não Passa pra lá Porque vai estragar a foto E o cara I'm sorry I'm sorry Aí ele se ajoelhou Meu Deus Aí ele começou A apagar as pegadas dele Quanto é braço Juro por Deus Aí ele começou a apagar A pegada dele Quanto é braço Deu Não, não, não It's fine Aí tá tudo bem Eu só não quero que você Passe pro outro lado Aí tá tudo bem Imagina como é que ele gritou Não Não Grossal O cara vai tirar uma K47 Da mochila Vai metralhar Caraca Mas assim Grosso E ele Não Ele ficou com vergonha Ele se ajoelhou Ele limpou umas duas Três pegadas Eu fui lá Levantei o cara Peguei no ovo Pelo amor de Deus Tá tudo bem Eu só não queria que você passasse Pra lá Tudo bem Então o cara Não Me desculpa Eu sei como é Me desculpa Beleza Só que esse cara Tava de helicóptero ali Da organização Aí Continui fotografando Passou umas três Quatro motos E junto com ele Tava um fotógrafo Que era a organização Que eu conheço ele Brasileiro também? Não, não Gringo De uma agência Da DPPI Acho que você já ouviu falar Já ouviu falar Faz automobilismo E ele tava ali E tal E daí eu Viu Daí eu me liguei Que ele tava junto No helicóptero E tal Deu Quem que é esse cara aí? Que né Só por Ele Ele é É o príncipe da Arábia Saudita Você tá brincando Deu Você tá de sacanagem Deu Não, ele é o príncipe da Arábia Saudita Deu Não acredito Você vai ser pronto Você é morto Falei Ferrou, mano Não sai desse país Não, vamos colocar uma bomba No meu carro Vou ser preso Qualquer coisa vai acontecer Cara, aqui no meu coração Disparou Deu Você tá de sacanagem Falei Não, é Falei Você viu o que eu fiz com ele? Ele falou É Eu vi Eu fiquei meio assim Mas já tava fazendo Já tava Cara, você tá brincando Caralho Aí eu fui lá Eu até publiquei no meu Instagram Eu fiz uma foto da credencial dele Porque dava pra ver E tava lá Prince Abudá Não sei o que lá Falei Caraca Eu aprendei E cara Passou um tempo Falei Pô, vou ter que ir lá falar com o cara Aí eu fui lá Me desculpa Não sabia que era você Mas é que você ia estragar a foto E eu realmente não sabia Eu tava olhando pra baixo Ele Não, relaxa Eu gosto de foto também Eu entendo Eu gosto das minhas fotos Super feitas O cara foi super Super Gente boa Só que dali eu virei Chacota do Rally Porque aquilo se espalhou E tudo Na hora que a gente chegou No nosso carro pra ir embora O outro fotógrafo Que é um francês O Flavian Que é um amigo nosso Ele se ajoelhou Ficou olhando embaixo do carro Falei O que você tá fazendo aí? Falei Não, tô vendo Não tem nenhuma bomba aqui Porque cara Depois que você fez Cara, até hoje Isso é lembrado Que o príncipe da Arábia Saudita Ele limpou a duna Pra mim Caramba, cara Então são os perrengues Até por um lado divertido Que a gente passa no Dakar Ele passou risco de vida Sem saber que tava passando Risco de vida Não